Olhando o horizonte 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 O mar que me fazem, não ditam o meu fim O meu sucesso só depende de mim Se falam mal de mim, se vem a mal notícia Tenho alguém para me defender Só esperar o resto eu vou fazer O que falam mal de mim, se vem a mal notícia Tenho alguém para me defender Só esperar o resto eu vou fazer